E aí galera, vou mostrar pra vocês fazer um tour aqui pelo apartamento do AirBnB que a gente alugou aqui em Gramado, vamos lá? Tô entrando aqui, tem esse hallzinho com esse espelho e já um lavabo aqui. Tudo bem decorado, tudo limpinho, a gente gostou bastante. A gente vai ver aqui a sala com seis cadeiras, blustrem, tem até uma varandinha aqui, bem confortável, a sala tem ar-condicionado também. E aí, vendo pra cá a gente tem uma cozinha que é do tipo americana, que é ótimo pra refeições rápidas, né, café da manhã. E é legal porque aqui no sul os apartamentos já tem churrasqueira, ó. O churrasqueiro é um apartamento pequeno, mas assim, já com churrasqueira, muito bacana. Não que a gente vá usar nessa viagem. Aí aqui tem a cozinha, toda equipada, ele já deixou um prato, garrafo, faca, panela, geladeira também, máquina lava e seca. E aí pra cá estão os quartos. Aí aqui tem um quarto de casal com suíte que tá nossos amigos. E aqui é o nosso. Também um quarto com ar-condicionado, suíte, um banheiro muito confortável. Vamos lá. E aqui é o banheiro bem bacana, bem bonitinho. Adorei, a gente ficou super confortável. A gente gostou muito desse apartamento. O dono foi super receptivo, a gente se atrasou, ele ficou esperando, deu a chave, tudo certinho. Não tem vaga na garagem, é na principal avenida aqui de Gramado, que é a Bordes de Medeiros. Vou deixar o link pra vocês aqui na descrição, que aí caso alguém queira ficar aqui, tá bom? Tchau. Tchau, tchau.